Essa é a Nova York dos anos 60. Nesse lugar e nesse tempo vigorava um sistema judicial que se encarregava de perseguir e punir qualquer pessoa que se distanciasse, ainda que milimetricamente, da heteronormatividade. Era assim em quase todos os territórios dos Estados Unidos. Havia pouquíssimos lugares em que alguém poderia ficar livre do heteropatriarcado para manifestar o próprio amor e a própria verdade. Nesse contexto, o termo homofobia tinha um sentido absolutamente literal. Havia medo no ar. Era esse medo que alimentava a perseguição e a violência contra uma comunidade que só podia se refugiar naqueles pouquíssimos lugares em que era seita. Em Nova York, um desses raros lugares era um bar chamado Stonewall, que recebia visitas frequentes e violentas da polícia. A verdade é que esse tipo de injustiça era amparado pela justiça. Então, o que restava às vítimas era a humilhação e a resignação. Para parar o que aquela polícia vinha fazendo no Stonewall e em tantos outros lugares, seria necessário lutar contra todo um poderoso sistema de opressão. A vitória parecia improvável. Foi assim até o dia 28 de junho de 1969. A madrugada estava só no começo e nove policiais entraram no Stonewall. Apesar da agressividade contra os frequentadores, os policiais normalmente deixariam passar as irregularidades do bar, que vendia bebidas contrabandeadas, não tinha saída de emergência e nem sempre seguia as normas sanitárias. Os policiais eram subornados pelos proprietários do Stonewall, que tinham ligações com a máfia italiana. Um desentendimento nessa relação promíscua entre polícia e máfia é que teria resultado na fiscalização da madrugada de 28 de junho. Treze pessoas foram presas. Algumas trabalhavam no bar. Outras foram enquadradas por violar o estatuto de vestuário. Quando essas pessoas foram levadas para os camburões, uma revolta começou. O ponto de origem da confusão é meio incerto até hoje. O historiador Charles Kaiser, depois de ouvir muitos depoimentos, chegou à conclusão de que Stormy Delavier teria dado o início ao levante contra a polícia. Many different people say that there was a cross-dressing lesbian who sparked the Stonewall riot, but to the best of my knowledge, no one had ever found someone who fit the description quite as well as she does until I interviewed her and she said the cop hit me and I hit him back. Stormy teria sido algemada e aí levada pra fora do bar. Nesse percurso, ela teria sido agredida. Consta que um dos policiais teria batido na cabeça dela com um cacetete. Isso quando ela reclamou que as algemas estavam apertadas demais. Mesmo algemada, ela teria conseguido socar um policial. A multidão reagiu e começou a rebelião. Os policiais terminaram acuados no fundo do bar. That was no riot. Everybody says a riot. It was, it was a, it was a, it was a disobedience and then they started fighting back. It was a rebellion. And once they got the hang of it, they rebelled quite well. Stormy viveu até os 93 anos de idade. Mesmo depois de fazer 80, ela continuava patrulhando os bares frequentados por lésbicas em Nova York. Stormy passou a vida inteira tentando evitar que as novas gerações sofressem o que ela sofreu na juventude. Quando Stormy morreu, em 2014, o obituário do New York Times destacou. Alta, andrógina e armada. Ela possuía uma permissão estadual pra armas. A senhora de Lavier percorria a sétima avenida e a oitava, verificando a segurança de bares frequentados por lésbicas. Ela circulava por Manhattan como uma super-heroína gay. O que começou naquele 28 de junho de 1969 foi tomando proporções cada vez maiores. Nos dias subsequentes à rebelião de Stonewall, houve novas manifestações em Nova York. Nas semanas que vieram depois, essas manifestações se espalharam para outras cidades. Nos meses subsequentes, organizações destinadas a lutar pelos direitos da comunidade LGBT foram se tornando mais comuns e muitas passaram a editar as suas próprias publicações. E nos anos que se sucederam à Stonewall, toda essa mobilização começou a mudar as legislações estaduais que permitiam que todo o aparato de repressão do Estado norte-americano fosse usado contra a comunidade. Hoje, o 28 de junho, é o dia do orgulho. E agora, você sabe por quê. É quase 51 anos desde a noite quando os patrões da Stonewall Inn stood up para os seus direitos e sete-se uma de uma das deficiências de deficiência para o civil direito. Porque do movimento que eles provocam, e o décadas de trabalho que seguem, maria e igualdade became a lei da terra cinco anos atrás. E só este mês, o Supremo Tribunal falou que empresas não podem mais discriminar contra LGBTQ workers. E todo esse progress é worth celebrating e refletindo. O struggle e o trial for LGBTQ rights mostra como protesto e política se muda em mão. Como nós temos que both serem uma luz de injustiça e transitar essas aspasas into específicas das lei e institucional prácticas. O que progress não acontece na sua própria. Existe na história do Brasil um episódio que frequentemente é comparado ao que aconteceu em Stonewall. A história se passa na São Paulo de 1983. Naquele período, um grupo de mulheres lésbicas tentava se organizar para demandar os próprios direitos. Inicialmente, elas faziam isso de dentro do grupo Somos, que foi um pioneiro na luta pela diversidade, mas, sendo majoritariamente masculino, nem sempre se revelava um lugar apropriado para a militância das mulheres. Os temas a serem discutidos nesses grupos eram todos masculinos. Mas o que era mais insuportável e inadmissível era quando se referiam às mulheres lésbicas ou não, eram rachas ou rachadas. Aí era demais. A historiadora Marisa Fernandes explica que, com o movimento feminista da época, também existiam algumas incompatibilidades. feministas. Dentro do movimento feminista, as questões lésbicas nunca foram priorizadas. Para as feministas, o nosso discurso lésbico era muito radical. As lutas específicas eram só das pequenas burgueses. São um bando de mulheres de classe média que estão querendo discutir coisas que não interessam para as mulheres do povo. O heterofeminismo não discute as questões da heterossexualidade compulsória, imposta para todas as mulheres. Desde os livros didáticos, os romances de Ceci e Peri, o amor romântico, onde a mulher cede a tantas opressões em nome do amor. Foi a necessidade do próprio espaço para militar que fez surgir o grupo de ação lésbica feminista, GALF. As mulheres da GALF se reuniam em um estabelecimento chamado Ferros Bar e distribuíam por lá a publicação do movimento, chamada Chana com Chana. Consta que as ativistas já sofriam repressão no bar, mas aí, em 1983, a coisa ficou feia. A distribuição do jornal teria sido proibida pelo dono do bar, que também expulsou integrantes do movimento. No dia 19 de agosto, veio um levante. As mulheres, lideradas por Roseli Roth, ocuparam o estabelecimento e prevaleceram. Um manifesto contra a repressão foi lido em voz alta. Como o movimento delas atraiu a atenção de jornalistas e políticos, o bar teve que voltar atrás, pediu desculpas e passou a permitir a circulação do boletim informativo. Tal como Stonewall, esse episódio inspirou mais gente a lutar mais. Aquelas caixas postais ficavam cheias do Brasil inteiro querendo o jornalzinho. Pra firmar identidades, pra se mostrar que você não é a única, que você não tá sozinho nesse mundo, que você não precisa se suicidar. Atinge um momento, um patamar que efetivamente tira as pessoas do braço dado com a morte, da tragédia, da solidão, do isolamento. Tem conquista maior do que isso? Do que você favorecer a vida às outras pessoas? Do que você favorecer a vida às outras pessoas? O meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa, ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho pra receber o nosso agradecimento. Hoje, a gente vê aí o Frank, que manda uma mensagem pro marido Rodrigo. Diz ele, no dia 24 de junho, dia de São João, um dia festivo e de alegria, houve a concretização do nosso sonho. Essa certidão de casamento não é um mero papel. Ela carrega o sangue, o suor de muita gente. Por isso, ela foi levantada como uma conquista, já que é exatamente isso que ela representa pra nós. Beijo, gente! Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!